Tá velho? Nunca mais aceitam. Chama-me Felipe Souza, acho eu. What the fuck? Ah, está com uma qualidade assim mais ou menos. Tá aí, tu vês a minha foto? Tá aí, tu vês a minha foto? Tá no grupo. 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 Não, não. Ninguém aceita agora. Ah, Jota, no meu canal tens o vídeo do outro gajo Sim Agora vou jogar com vocês enquanto, enquanto isto não está Espera aí, dá, sai para eu entrar Mas ainda não aceitaram Bom, se fazerem a mãe, vocês continuam Soberto Como é que a gente não acaba? Não vale Tem E aí E aí E aí Check your gear and weapons, we go soon E aí E aí E aí Ele já aceitou já E aí Ele já aceitou já E as casinhas? O que é isso? E a gente vai pegar um pouco mais baixo. Vamos lá. Vamos lá. Um pouco. Vamos lá. A gente comigo. Pasta! Pasta! I'm moving! I see one! Mark him! I've been hit! I'm going to kill these guys. I'm going to kill these guys. Look, I'm able to leave them here. I have to kill him. E aí, Dio, o que é isso? Certo! Quatro pessoas! Não, 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 não. E aí 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 Enemys soldier incoming Hunts the enemy down Your teammate has entered the gulag Surviving earns the redeployment I don't want to be shy Because you'll need the redeployment I will not stop I have no chat I have no chat I have no chat I have no chat If you leave a chat If you leave a chat I will answer some questions I will answer some questions I will answer some questions . 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 Tchau. 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 O gas está movendo. Tchau. Tá bem, tá bem. Tchau. 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 Hehehe, matou e morriu O Jota, come here O que é isto? Estamos sempre a convidar O que é que eu faço? O que é que eu faço? É porque eu dei ainda Já não é uma oportunidade de jogar por esta a moça para convidar Já não é uma oportunidade de jogar tipo este coisa Já matei e já ganhei O J, isto quando eu faço live grava o jogo Isto grava o jogo No Youtube? Fica no Youtube É tão bom gravar bro Eu vou parar todas as estrelas Eu vou parar todas as estrelas Eu vou parar todas as estrelas Descubriam Enfim 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 Enfim